Rodrigo caminha com o apoio da bengala, tomando todo o cuidado, pois qualquer desatenção pode virar um acidente. E as condições que ele se depara, só neste pequeno trecho, já não são tão adequadas. Eu acredito que ainda tem alguns ajustes que podem ser feitos no decorrer da obra para facilitar a acessibilidade no futuro. Por exemplo, de modo que o deficiente consiga se deslocar sem depender da ajuda de um vidente. Ao longo da rua Marechal Deodoro, já é possível observar a sinalização nova para os deficientes visuais. A demarcação está rente à pavimentação. Em alguns pontos, o deficiente encontra tampa de bueiro ou energia elétrica. Ele é um piso diferencial, ele não pode ser diferencial só na cor dos demais ladrilhos. Ele tem que ficar alguns centímetros acima do pavimento normal, de modo que eu deslizando a bengala, eu consiga perceber essa diferença e consigo me locomover com independência. Recentemente, o presidente do COMPED, Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Poços, recebeu muitas reclamações sobre as más condições da sinalização para o deficiente físico na via. Quando foi feito para ser a revitalização na Marechal, a Secretaria de Planejamento se reuniu com o Conselho, mostrou totalmente a planta, de que forma seria feita. E com isso nós confiamos, e a Secretaria de Planejamento fez o que estava de acordo. Apenas a Secretaria de Obras, na empresa responsável, não está cumprindo como está nas normas. Nesta calçada aqui, a sinalização estava irregular. O formato em zigue-zague ganhou destaque nas redes sociais e teve que ser refeita. Esperamos a regularização, que realmente saia conforme o planejado, que tenha toda a demarcação de acordo, para que o deficiente visual auditivo e o deficiente físico realmente possa percorrer as calçadas como ele prefere no dia a dia dele mesmo. Além da má infraestrutura, o deficiente às vezes se depara com motoristas imprudentes como este aqui, que parou o veículo bem próximo à demarcação, dificultando mais ainda a passagem. Com tantos transtornos, a população anda apreensiva. Às vezes você tem que fazer um desvio e acabar pegando a avenida, né? A gente fica até com medo. Está ruimzinho, não está acessível não. Dá para ver, inclusive até para o pedestre, que não é cadeirante, está ruim para andar. Está muito buraco e eles não terminam isso aqui logo. A gerente desta loja de materiais de plástico está inconformada com o andamento da obra. A personalização é onde o povo vai andar, o caminho da pessoa tem que ter definido, né? É muito importante isso, e agora nós estamos impedidos de andar até. A moça ali de baixo já caiu, machucou. Está péssimo, está péssima condição e aqui não tem jeito nem de trabalhar nem de andar. Está péssima condição? Obrigado.